E aí, meus amigos do YouTube! Já estou em Canguaretama, que hoje... Hoje eu me apresento aqui no Circo do Palhaço Pipoquinha. É, mas aí já é outro Pipoquinha, gente. Está armado aqui em Canguaretama. Então vamos conhecer o Circo do Pipoquinha? Acompanha! Circo do Pipoquinha! Armado em Canguaretama. Hoje o tempo está meio chuvoso. Já está chuviscando muito. Será que o povo vai vir, gente? Se Deus quiser, vai dar um público legal. Se Deus quiser, mas... Tudo indica que vai chover e muito, viu? Já está chuviscando já. Olha aí, galerinha. O Circo do Pipoquinha. Depois vamos começar aqui com o dono do Circo aí. Para a gente conhecer mais um pouquinho a história aí. Do Circo aqui do Pipoquinha. Criança de todas as idades. Boa noite! A gente quer ouvir uma noite bem legal, bem animada. Senhoras e senhores, criançada, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao maravilhoso mundo do Circo. Circo do Palhaço Pipoquinha. Apresenta o espetáculo, sou de luz, arte e beleza. Antes do que tudo, nós gostaríamos de pedir uma forte palma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma forte palma. E ele merece, se ele não era possível, a realização desse espetáculo. Queremos agradecer também a todos que saíram de sua residência para vir nos prestigiar. Nosso muito obrigado. Fique à vontade, o Circo é de vocês. E pela lei federal, é proibido fumar dentro da nossa casa de espetáculo. E para a abertura do nosso espetáculo, mandamos show nas alturas. Com ela, Denise e Patrícia. Que apresenta seu número de Corpo Espacial. Encontra o seu número de Corpo Espacial. E fala, não, mentira. Onde é que o Fuxiquinho vai participar do circo de vocês? Mas o que importa é a humildade. Nós gostaríamos de pedir uma forte palma também para o nosso amigo Fuxiquinho. Um aplauso a ele. E a gente... Entrou em contato. E o nosso amigo Fuxiquinho... Não, Fuxiquinho, vamos na hora. Nós vamos na hora. Porque para mim o que importa é a qualidade. E não a quantidade. E também nem o tamanho do circo. Valeu nosso amigo Fuxiquinho. Que Deus abençoe também nosso amigo Fuxiquinho e todos da companhia do circo do palhaço Fuxiquinho. Vamos dar uma alegria com ele. O palhaço Fuxiquinho. E o palhaço Fuxiquinho. Vai pro grafite? Parou? Menino tá acontecendo que eu na rua da Paia. Por quê? Menino se cai nunca pra cima aqui quase dormeu, eu nunca loutro desse jeito que tá acontecendo. Tá acontecendo? Fica no sábado. Não é o sábado? Eu não vi, então é no sábado. Não, eu não sei. Então é no sábado? Não, é no sábado. E como é? Eu não sei. Ah, é? É. Por que tá acontecendo que o pessoal hoje vê? Puxa, menino tá lotado, é? Hoje o público tá animado, o público tá diferente. Tá diferente hoje mesmo. Mas você chegou errado. Por que chegou errado? Você chegou errado, a plateia também está errada. Por que a pataleia tá errada? Por que você chegou bastante animado? Eu cheguei assim ó. Ei, 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 ei. E a plateia? Ei, 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 ei. E agora? Então vamos votar novamente. Então eu vou votar e quando eu entrar eu quero ver o pessoal batendo o palme animado. Animado. Vai lá. Bom, gente, então eu gostaria que vocês recebessem ele com a foto. Porra, eu te interessei. Digo que eu sou famoso. Pronto. Vamos mandar ele que é bastante famoso. Eu tenho muito dinheiro, o pessoal é interessei. Digo que eu tenho muito dinheiro. Eu sou muito famoso. Pronto. Vamos mandar ele que tem bastante dinheiro. Ele que é famoso. Ei, ei, ei. Porra, eu quero ver o pessoal animado. Oh, tá certo. Se for trabalhador. Tá certo. Vamos mandar. Já sei. Vamos mandar ele que tem bastante dinheiro. Ele que trabalha na Globo. Recebe-o com a foto e salva de palma. Um palhaço. Pinturinho. O povo agora se animou. O povo animou. Tô animado, menino. O pessoal tá animado. Por quê? Porque eu nunca vi gente animado. Animado. Porque eu tenho o quê aqui no circo? Hoje é o grande ídolo. Quem é? O palhaço o Chiquinho, rapaz. Tá no circo hoje. Tá no circo hoje. Tá no circo hoje. O Chiquinho é mesmo, é? O Chiquinho? Já a pouco acaba o recorrer para assistir. Ele é bom demais. Fuxiquinho. Vai levar assim um negócio. Um negócio gozado, né? Não. É, o Chiquinho é um cabo especial pra nós. É na segunda parte? Na segunda parte. É que vai assistir ele. É. Mas antes de o palhaço o Chiquinho se apresentar. Eu vou na igreja ver um rato. Não. Não, eu que vou na igreja. Porque eu sou católico. Apostor que filho da igreja romana. Ah, eu também sou católico. Apostor que filho da igreja romana. Da igreja romana. Esse negócio mesmo. Rombola. Mas você não conhece mais santo do que eu? Conheço mais santo do que você sim. Então vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos fazer uma brincadeira? A brincadeira se chama santo por pancada. Isso aqui virou zoológico. Por quê? O hipopótico aqui na frente. Santo por pancada. Como é que é? Você vai ficar na posição de receber santo. Essa posição. Vai, vai. O quê? Vamos fazer uma brincadeira. Aqui é a posição de receber santo. Você vai receber a caramba. Presta atenção. Ei, tira a mão. Não, segundo de vida. Tira a mão não tem segundo de vida não. Não vai. Presta atenção. Aqui é uma santa. Que santa é essa? Santa Bárbara. Que santa é esse? Só um bigode. Ei, tá errado. Mas bigode não é santo. Pé da Bárbara. Vai. Outra santa. Outra santa. Outra santa. Santa Clara. Pronto. Vai. E o seu? Sombraia. Ei, ei, ei. Sombraia é a marca de um café. Santa Clara também, é. Vai. Quem é? São Benedito Pretinho. E o seu? Só Pelé é um negão. Ei. Mas Pelé não é santo. Mas jogou no santo, meu homem. Vai. Quem é? São Cristóvão, protetor dos motoristas. E o seu? São Rizal, protetor dos bebos. Vai. Um. Dois. Dois. Existe os dois? Meu Deus. Os irmãos separados são Cosme e São Damião. É mesmo? É. Ei. Está errado. Errado está você. Porque dois só existe o meu. Existe o meu. Os irmãos separados também. O meu é São Cosme e São Damião, o seu? O meu é São Coeta e São Calção. Vai. Um. Dois. Três. 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 Vai subindo. Aqui é a Família Sagrada. Jesus, Maria e José. É. Jesus, Maria e José. Família Sagrada, rapaz. É a Família Sagrada. Você que não sabe dizer Jesus e Maria e José. Ei. Vitulinha. Oi. Bate logo. Vai. Tem a epidemia pra você revisar mesmo, velho? Vai. Pode bater. Vai. Assim. Ei. Assim não. Do lado. Vai. Ei. Parou. Está roubando. Três só existe o meu. É a Família Sagrada. Quem é? Jesus, Maria e José. A minha família é safada. Quem? Tu, teu pai e tua mãe. Ei. Respeita a minha família, rapaz. Respeita a minha mãe que ela é uma senhora de linha, rapaz. Que rola do meu carretel. Que rola do seu carretel, rapaz. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze santos. Treze santos. Seis santos ou oposição? É santo? Que é? Jesus e os deuses apontam e acabou em santo. Acabou em santo. Acabou. Não existe mais. Acabou não. Acabou. Nem chegou a casa da porta do porto. Vem para cá e segue. E vai ter santo? Tem. Vem. Vem lá onde é que existe. Na celular. Tudo bem para cá. Vem para cá gostosão. Vem. 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 Aquelas cabeção de terra, rapaz. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ei, ei, ei. Está errado. Por quê? É 1, 2, 3, 4, 5, bate e sobe. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, bate e sobe. Ei, ei. Está errado. É para subir na pontagem. Para mim na fuleiragem. Para a fuleiragem. Para a fuleiragem. Vai. Direito. Acabou. Acabou. Fuxiquinho, meu palhaço é você Eu te curto pra valer Meu palhaço é você Eu te curto pra valer De Monsoró para todo o Brasil O palhaço Fuxiquinho Menino, balada morroia Ai, Nilson Ô, criançada, vou falar de um palhaço Que seu nome já é forte pra valer É alegre, engraçado e querido Seu talento temos que reconhecer O palhaço que quando ele passa O povo grita, gosto muito de você